Chuazeiros! Mais um rodado NBA na sua telinha, aí do computador, com a Tia Gabi. Sim, sou eu. O Bruno vai chegar essa semana pra fazer um rodado, então vocês se acalmem, beleza? Mas antes de mais nada, clica aqui, se inscreva no canal, no vermelhinho, as notificações, e deixa seu like, que é importante, e comente, porque se você não interagir com a gente, as notificações não aparecem pra você. O YouTube agora tá muito louco, e ele só manda notificação com quem interage, beleza? Então, coloca aqui. Eu sei que a gente colocou no outro vídeo. Obrigado, participaram ali todos. Então, vamos, porque eu fui no Twitter, se vocês não lembram, eu peço pra vocês quais jogos eu tenho que falar, quais jogos mais legais, vocês põem lá e eu coloco. Então, assim, se você não viu um jogo aqui, é porque você não foi lá no Twitter, beleza? Então, siga a gente no Twitter. Vamos com essa rodada? Essa rodada tá meio esquentadinha. As pessoas estão esquentadas, Carolina. Milwaukee Bucks e Portland! Milwaukee Bucks ganhou de 113 a 110, e nós temos que falar sobre Yanis Atentocumpo. Nesse joguinho aqui, o que o grego fez? Que pariu? 44 pontos! 44 fucking pontos! O cara tá explodindo, e ele falou depois do jogo, é só o começo, amigos. Porque ele tá fazendo a escola do Russell Westbrook. Ele sabe que se ele fizer vários pontinhos, jogar pra caralho, a chance dele ser MVP, é muito grande. E quem tinha falado que o grego ia ser MVP? Acho que o Bruno. O Bruno tinha falado uma vez que esse ano o Yanis ia ser MVP. E ó, vou falar o que ele tá fazendo aqui, muito provavelmente, viu? E outra coisa, aconteceu nesse jogo, primeiro que foi um jogo super apertado e decidido nos últimos minutos. O Yanis errou dois lances livres importantes. Quer dizer, podia ter enfiado na bunda o jogo, mas não enfiou, ficou puto. Foi pro banco, pediram tempo, tava puto. O Portland foi pro ataque que ele fez, defendeu, roubou a bola. Sexta, e num outro ataque de novo, o Portland, com a chance de fazer a sexta e ganhar o jogo, ele foi lá e deu um bloqueio, pegou a bola e falou, não, não, eu que ganhei aqui. 44 pontos pro menino, foda. Teve também o Tony Snell, que fez 17 pontos, e o Chris Middleton com 18 pontos. E do lado de Portland, temos os nossos queridos Damian Lillard, e o CJ McCallum com 26 pontos também. Os dois, mas o Yanis ganhou. Yanis foda. Utah Jazz e Oklahoma. Temos que ir pra lá de Oklahoma. Oklahoma. É, tá complicado. E também vamos falar do outro jogo de Oklahoma, né? Mas só falar a parte final, porque eu não vi o jogo, eu estava dormindo. Estava dormindo, não, eu estava quase dormindo. Então assim, porque eu sou velha, eu durmo cedo. E aí fui acordada pelos grupos de WhatsApp com o que aconteceu. Mas vamos voltar pra esse jogo que Utah ganha de 96, 86. E gente, é normal, calma. Tá muita, a galera tá tipo alucinada com o Oklahoma, porque os três não tão jogando, porque eles já tinham que tá na química, não sei o quê. É difícil. O OK3, que nem eles tão chamando, que é o Paul George, o Russell e o Carmelo. Gente, tem que dar tempo pros dois. É difícil. São três jogadores, como a gente falou, que tão acostumados com a bola na mão, que decidem. O Russell era o cara que pegava aí nos momentos finais, como aconteceu nesse jogo, que o Utah Jazz abriu uma vantagem e eles ficaram 11 minutos sem pontuar a Oklahoma. E geralmente, o que que acontecia? O Russell pegava a bola e fazia o quê? Chutava, ganhava o jogo sozinho, porque ele tava acostumado com isso. Agora não. Ele tem que passar a bola. E assim, não é uma coisa ruim ele passar a bola também. Tipo, gente, ele não pode fazer duas temporadas fazendo tipo doubles todos os jogos. E ele é um cara que sente o jogo, né? Ele fala que eu sinto o jogo. O jogo fala pra mim o que eu tenho que fazer. E assim, agora ele tem ajuda, então ele não precisa mais ficar desesperado. Só que também todos os méritos para o Utah. Porque o Utah foi extremamente dominante na defesa, nas transações. Transações? Transações de dinheiro? Não, transições. E nos contra-ataques, parabéns, o Rookie Rubio fez 16 pontos, o Golbert 16 pontos e 13 rebotes. E o Joe English com 19 pontos. Aí beleza, né? Foi esse jogo. E aí eles deram entrevista, tudo bem, é normal. Vai perder um jogo ou outro, só que aí ontem eles jogaram com os homens. E aí, cara, o que que aconteceu? A real, é que assim, gente, não foi nem... É cagada, gente. Acontece. O cara não era pra acertar aquela cesta, gente. No mundo, tipo, a chance dele acertar, do Wings acertar aquela cesta, era a mínima. Então assim, o Oklahoma ainda virou o jogo, porque o jogo tava apertado. Carmelo Anthony meteu a bola, faltando 4 segundos. Passa do Russell Westbrook, que viu que ele tava livre. E teve, né, a inteligência de passar pro Carmelo, o cara meteu a bola. E aí, não, assim, não tinha muito o que fazer. O cara foi lá, meteu a bola e ganhou, entre o Wings, do Butter Beezer. Então você viu esse lance, você sabe o que eu tô falando. E é um saco, né, quando você perde o jogo assim, é o quê? Qual é a sensação? Cocô na boca. Cocô na boca. Eu ia falar um dedo, mas a Carol foi mais... A Carol foi melhor. Estou em crise? Não, gente. Não tá em crise o Oklahoma. Eles vão ter que ali se mexer e movimentar e ver o que tá acontecendo, tá? Eu tô sendo muito gentil. Vocês ficam falando que eu... Mas não, gente. Acontece. As pessoas vão perder. Mas foi bonito. Foi legal, foi. A carinha, aquela foto do Wings, de Antônio, o Carmelo até o instantinho. E aí, eles... Então, é legal, é engraçado quando o cara sofre do próprio veneno, porque ele já fez isso. Então, é foda. A sensação é uma merda. Lakers e Phoenix Suns. Beleza. Vocês estão reclamando que eu só falo do Lonzo Ball, que o Lakers é maior que isso? Não, não é. O Lakers é o Lonzo Ball, gente. Se não fosse o Lonzo Ball, a gente nem tá falando do Lakers, entendeu? Com todo respeito, porque eu sei que essa camisa aqui tem história. Eu sei que muita gente jogou honrando essas camisas, entendeu? Só que assim, né? Tipo, hoje eles não têm um time que nem tinha o Colby, que nem tinha o Magic Johnson, entendeu? É uma coisa que você vai construindo aos tempos, tá? Mas a gente vai falar desse jogo especificamente, que o Lakers ganhou de 132 a 130, com o Lonzo Ball se redimindo. Porque o cara meteu muita bola. 29 pontos, 11 rebotes e quase fez um triple-double. Ele ia ser o jogador mais jovem a fazer um triple-double na história da NBA. Esse lugar pertence a, obviamente, LeBron James, que fez isso com 20 anos. O Lonzo tem 19, então assim, ele vai poder bater esse recorde ainda. Certeza absoluta. Outro cara que jogou bem foi o Brandon Ingram, com 25 pontos. Aliás, esse cara tá jogando fodidamente bem. E o Brookie Lopes, com 19 pontos. O Phoenix Suns não chega aos pés do Clippers, entendeu? Então, tipo, era meio que uma obrigação o Lakers ganhar deles. O Phoenix Suns é o time mais novo da NBA. Então, assim, ainda foi um jogo apertado. Que nos últimos momentos finais ali, quase que o Phoenix passou na frente, mas o Lonzo, em dois minutos e meio, meteu os oito pontos e ainda fez uma puta assistência. Então, assim, méritos também do Lonzo. Mas, assim, né, gente? Tanto é que no outro jogo de ontem, né, contra os Pelicans, eles perderam. E, assim, ele sofre. E é normal, porque o cara tá numa lupa, gente. Tá todo mundo atrás dele. Então, tipo, o cara tropeça, todo mundo sabe que ele tá tropeçando, entendeu? Se ele fosse um cara... Foda-se. Tudo bem, segunda escolha do draft. Não é foda-se. Mas, geralmente, você não fica muito olhando. Porque o pai dele também fez todo um circo. E, gente, é marketing, entendeu? Então, tipo, o cara tá acostumado com isso, eu sei. Ele deu entrevista dizendo que tá acostumado. Tipo, eu sei quando eu vou errar, as pessoas vão falar que eu sou merda. E quando eu vou acertar, eles vão falar que eu sou massa. Eu já estou acostumado com isso, porque ele é da escola Ball, né? Já temos um vídeo sobre isso. Se você não viu, clica aqui o vídeo. Que é o vídeo que eu falo sobre a família Ball e os pontos positivos dela. Próximo jogo! Questão de uma daça. Orlando Magic e Cleveland Cavaliers. Mano, mano, o que foi esse jogo? Quer dizer... Aliás, o Jones nem pediu pra eu falar desse jogo. Vocês desesperadamente foram lá. E aconteceu o que ninguém esperava, né? Orlando ganhou de Cleveland Cavaliers por 114 a 93. E estamos todos mundo em choque. Todos estamos em choque. Porque ninguém acreditava que isso fosse acontecer. Cleveland não perde. Pra Orlando, tem 17 jogos. Que era um recorde. E agora esse recorde não existe mais. Porque eles finalmente, coitados, ganharam. Mérito total do Orlando. Que jogou muito bem. O técnico de Orlando, o Frank Vogel, falou que ele sabe que o Cavaliers não estava em um dos seus melhores dias. Eles se aproveitaram disso. Eles sabem que se eles tivessem, né? O Cavaliers estivesse jogando no seu maior potencial, eles não iam ganhar esse jogo. Nem a pau. Palavras do próprio técnico, não seu falando. E o Cavaliers estava sem o Derrick Rose. Que torceu o tornozelo. Ficou fora. E eles tiveram que jogar com o Caldeirão. O Lebron James falou que foi a primeira vez que eles jogaram com o Caldeirão no quinteto inicial. Então eles tiveram que se adaptar. O próprio Dwayne Wade também falou que está tendo dificuldades para achar o seu lugar dentro da equipe. Porque era um jogador que era o go-to-guy em todas as equipes. E agora não é mais. Mas ele também, tipo, sabe disso. E ele fala que ele tem que se adaptar. E tantas horas que ele podia ter chutado. Podia. Mas ele passa a bola. Então assim, Cleveland está se adaptando, né? Então assim, vamos ter paciência. É normal. Só que, né? Temos que aí ver. Porque tem jogos aí bastante para serem feitos. E Cleveland, né? Não pode ficar perdendo pro Orlando Magic. Porque no final das contas, esses joguinhos aí, no final das contas, contam. Contam mais ou menos, né? Porque essa conferência é tão bosta. Que no final das contas, eles vão ficar em primeiro. Isso, tipo... LA Clippers e Phoenix Suns. LA Clippers 130 a 88. Gente, olha a Clippers. Tá assim. Tudo que os outros times estão tendo dificuldade em adaptação, com jogador novo, que vamos se adaptar, né? O Oklahoma, o Cavalier, o Gunner Stage. Vamos ver o que a gente faz agora. Ué, Clippers. Tá tipo, foda-se. Vieram nove jogadores novos. Eles estão jogando, tipo, como se eles já jogassem há dois anos juntos. Eles passam a bola, transito. Tipo, eles estão jogando fácil. Blake Griffin, nesse jogo, fez 29 pontos. Patrick Beverley, 15 pontos. E Lou Williams, 18 pontos. Jogaram muita bola. Nesse jogo, o Todos It torceu o tornozelo. Ele foi fazer uma ressonância domingo. Eu não sei o que aconteceu. Eu vi que ele postou uma foto com o pezinho dele lá, falando assim, I'm good, não sei o que, não é. Mas eu acho que não foi nada grave. Ele vai ficar meio fora. Tá puto, né? Porque ele foi lá pra jogar. Mas enfim. E o Phoenix, né, gente? Eu tenho um pouco pena. É o time novo da NBA. Dos mais novos mesmo da NBA, assim, de idade. Então, tipo, eles vão sofrer pra caramba. E é normal, entendeu? Então, tipo, não tem muito o que dizer, né? E o Clippers tá, tipo, voando. Beijo, DPC. Como que você tá? Você tentando nas redes sociais que eu tô te seguindo. Parem de brigar com o DPC nas redes sociais, gente. Vamos cada um torcer por cada time. Tá tudo bem. As pessoas podem brigar com o DPC? Nunca. Nunca. O DPC é maior de todos. O DPC é maior de todos. O DPC é muito fofinho, né? Não, a Jéssica é maior de todos. Nossa, a Jéssica é maior de todos. Se o DPC é maior de todos, tipo, porque ela tá, tipo, a 15 andares acima que o DPC. A Jéssica, você é sensacional. Você é demais. Mano, o que está acontecendo com o Golden State, hein, gente? Crise, crise, crise! Perderam de 111 a 101. E, mano, as pessoas estão descontroladas naquele time, gente. Tá meio estranho. Tá totalmente estranho. E esse descontrole tem nome e sobrenome. Mark Gasol, que nesse jogo meteu 34 pontos e com 14 rebotes. Ele fez de tudo. Step back, enterrou, deu toco. Tipo, brincou em quadro. Tava livre em quadro. Ninguém segurar o filho da puta. James Allen, the third. The third. Eu não consigo ver nas pessoas porque eu sou the third, mas tudo bem. 13 pontos. E Tyreek Evans, 12 pontos e 7 rebotes. Gente, a real é que o Memphis dominou mesmo o jogo inteiro. Não deu espaço e é, tipo, assustador, porque o Golden State cai bola, entendeu? Tipo, e tá acontecendo coisa que nunca acontecia. Que eles estão, assim, metendo bola de três, que é o jogo deles. Mas aí no final das contas, não sei o que acontece no final, eles não conseguem ganhar, cara. Os times abram a vantagem e eles, tipo, não sei, eles se perdem em campo. É foda não conseguir recuperar. Tipo, você vai metendo bola, metendo bola e o time vai abrindo, abrindo, abrindo. É complicado. E assim, teve também o fato de que o Curry se alterou um pouquinho com o juiz. E palavras do DPC, eu tenho que ler aqui, tacou a chupetinha. E pro chupetinha ele quis dizer o protetor de boca, né? Que ficou lá, chorando, não sei o que. E tacou no juiz mesmo. Então, tipo, ele vai tomar uma multa fodida. E o Kevin Durant também, tipo, sei lá, mostrou o dedo do May, mas acho que ele mostrou The Ring Finger, né? Porque os caras falam, ah, você é um bosta. Daí ele mostrava o dedo assim, ah, mas eu tenho um anel. Tipo, mano, Kevin, por quê? Não, gente, os caras vão te xingar de qualquer forma. Para de cair na deles, entendeu? Você já ganhou seu título, vai lá, faz o seu e, tipo, beija, entendeu? Então, tipo, não sei o que está acontecendo. É um time que está acostumado a ganhar. E é uma merda isso, quando você está acostumado a ganhar e aí você começa a perder, você fica muito perdido. Porque, tipo, você não sabe o que fazer. Porque tudo aquilo que você fazia já não funciona mais. O que que eu li na ESPN? Eu li lá uma matéria e estava falando sobre os pontos que a gente tem que parar para pensar e que aconteceram com o Golden State para eles estarem perdendo. Então, tipo, ponto número 1. A pré-temporada deles foi muito atarantada. Eles foram para a China, tipo, 15 dias antes de começar a NBA, a pré-temporada, e ficaram lá, sei lá, 20 dias na China fazendo coisa de patrocinador, entendeu? Então, eles nem treinaram direito. Isso é uma merda. Outro ponto, o Curry está tendo muita falta. Então, tipo, ele está saindo, não podendo ficar em quadra há muito tempo. Isso prejudica o rendimento do time. O técnico, o Stephen Kerr, assumiu que está com dificuldade de mexer no time e de colocar as melhores peças dentro do time. Isso é legal que um técnico assuma, que ele tem que pensar melhor nisso. A defesa está uma bosta, né, do Golden State, porque acho que eles ficam muito preocupados em fazer sexta e não cai. Daí eles ficam tão putos que não caem e esquecem de defender. E é nessa que eles se fodem. E eles estão perdendo muita bola. 17, 18, 17 bolas nos três primeiros jogos. Então, tipo, você perder 17 bolas durante o jogo é muita coisa, né? Então, a gente tem que rever isso, porque a gente está falando do campeão da NBA, não é mesmo? E, assim, eles têm tudo para, né, fazer toda a reviravolta. Mas, assim, está legal a NBA. Isso quer dizer que os times, né, estão aí. As pessoas podem ganhar do Cleveland e do Golden State, né? O que eu achava que ia ser, tipo, nossa, vai ser um saco essa temporada. Não está acontecendo. Então, yay, NBA! Yay! Obrigado, Cleveland. Obrigado, Golden State, por estarem perdendo joguinhos, tá? Né? Para deixar mais animado. Então, é isso. Quarta-feira tem mais rodada NBA. De novo, vou deixar lá no Twitter o jogo que vocês querem que eu comente. Vai ser bem legal. Recados. Importantes. Amanhã tem live. É! Toda terça-feira agora, durante esse mês, a gente vai fazer live com NFL e NBA. A gente vai chamar o Bonini, que já fez o programa comigo, do Bonizone. E aí, a gente vai falar sobre a rodada da NFL e a rodada da NBA. Acho que vocês vão gostar. Então, tipo, deixem as suas perguntas na live, que a gente vai ficar olhando. Deixem no Twitter também. No Instagram também, eu vou colocar uma foto da live. Aí, vocês podem colocar as suas perguntas ali também. Se vocês seguem NFL, vocês vão gostar disso. Se vocês não seguem, tem até uma chance pra vocês gostarem de NFL também, que ela é muito interessante. Então, é isso. A live começa às sete e meia. Beleza? Então, beijo. A gente se vê quarta-feira. Tá boa essa maquiagem, né? Gostei dela. Dá pra fazer mais escura. Então, tá bom. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.